TV Shalom Assente neste momento Aplaudindo aquele que é digno de toda honra De todo louvor Neste momento eu quero te convidar a olhar para o teu irmão A qual está ao teu lado e falar para ele Prepara-te Não fala com voz de profetiza Fala com voz de profeta Prepara-te Porque o noivo Vem aí Louvado seja o nome do Senhor Amados e queridos, neste momento Quero ter uma pequena atenção da tua parte Todos nós conhecemos o livro de Amós O livro de Amós é um livro Bastante conhecido a qual traz bastantes Revelações da parte de Deus É um livro que me chamou bastante atenção E Deus me fez hoje meditar Esses dias para compartilhar Com você algo O livro de Amós ele vai falar Do capítulo 4 do verso 12 Portanto assim te farei a Israel e por isso te farei Prepare-te a Israel para se encontrares Com o teu Deus A Bíblia vai contar que Deus tinha um projeto para Israel E Israel não foi escolhida Por Deus para viver em uma terra Estranha Deus prometeu a Israel Uma terra canaã Que emanaria leite e mel E toda a história de Israel A gente vai lembrar que Israel Defendeu E Israel lutou Até nos dias de hoje E Israel vem lutando Louvado seja o nome do Senhor E Deus ele vem usando Servos como Amós profeta Para alertar a humanidade Sobre um preparo Porque se eles te preparam Eles não poderiam Encontrar a Deus Você se prepara para ir a um casamento Eu creio que você se prepara Para ir a uma igreja Você se prepara Para ir Em diversas Pertividades Mas eu quero te perguntar Nesta noite Será que você está preparado Para se encontrar com Deus? Será que você está preparado Para se encontrar com Deus? Para se encontrar com Deus Tem que estar preparado Porque o noivo vem aí E a terra Na qual vamos morar É uma terra Que não há dor É uma terra Que não há luta É uma terra Pastor Jorês Que não vai entrar maconha É uma terra Que não vai entrar pó É uma terra Que não vai entrar cocaína É uma terra Que o Senhor Não vai se preocupar mais Com as doces Que está caindo Só vai entrar Adorador Se tem crente Adorador Aqui nesta noite Abre a tua boca aí Por 30 segundos Este é de lugar de glória Abre a tua boca Neste momento Se tem crente Que vai Abre a tua boca aí Neste momento E adore o nome dele Adore o nome dele Neste momento Porque ele se encontra Neste lugar Ele se encontra Neste lugar Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Só vai entrar Adorador Neste lugar Só vai entrar Adorador Neste lugar Só vai entrar Adorador Neste lugar E a história Vai começar A nos falar Que a Moise Ele vem pregoando A palavra Sobre um alerta Todos nós conhecemos Mas você pode se perguntar Ah pregador Mas eu não me preparo Porque eu estou fraco E desde quando O pecado é remédio Ah pregador Eu não me preparo Porque eu estou fraco E desde quando O fornicação É vitamina O glória Me ajude Eu estou um pouco nervoso Porque é um sonho Realizado nesta noite Está gravando Com a TV Chalou Só que vem tremendo Todo Oh glória E desde quando Isso é sustento Para a tua vida Ah pregador Mas eu não me preparo Por conta do coronavírus Eu aprendi que até Para o coronavírus Chegar a você Ele tem que primeiro Passar pelo alfabeto De Deus Qual é este alfabeto? Letra A Advogado fiel Letra B O bom pastor Letra C O cordeiro de Cristo Letra E O Emmanuel Oh glória A tua mão aí E adore 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 O noivo Vem aí O noivo Vem aí O noivo Vem aí Louvado seja O nome do Senhor Jesus Cristo É uma pequena palavra Que eu quero compartilhar Com a tua vida Mas neste momento Já quero te convidar A se colocar de pé Louvado seja O nome do Senhor Estamos ainda Alguns minutos E eu quero louvar O nome do Senhor Jesus Cristo Neste momento Amém? Eu vou contar Uma grande verdade Tem vaso Que é crente Só na oportunidade Eu vou trazer Uma grande revelação Ele só é profeta Com o microfone Na mão Não vai dar glória Se tiver com o microfone Não vai pregar Se no cartaz Tiver teu nome Eu não vim aqui Por conta deste microfone Eu vim adorar O filho do homem Diz que ele é profeta Diz que é do mistério Mas lá na rua É cheio de adultério Diz que é cantora E diz que é pregadora Mas na fofoca Esta mulher é matura Diz que é do manto Diz que é da peleja Mas tá criando fofoca na igreja Diz que é do manto E que de atitude Mas tá pegando A tua capa vai cair A tua capa vai cair Tua capa vai cair Tua capa vai cair Tua capa vai cair Olha Tua capa vai cair Tua capa vai cair Deus vai revelar O teu pecado Hoje aqui Tua capa vai cair 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 E Deus vai revelar o teu pecado hoje aqui Pastor João, cadê você? Desça na olaria, Deus quer falar com você Ministro Lucas, cadê você? Desça na olaria, Deus quer falar com você Ô toda igreja, cadê você? Desça na olaria, Deus quer falar com você Ô toda igreja, cadê você? Desça na olaria, Deus quer falar com você Eu digo, desça, vai na casal do oleiro Eu digo, desça na casal do oleiro Só quem veio adorar, cadê o sinal? Cadê? 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 Olha quem veio adorar, cadê o sinal? Cadê o sinal? Estou cansado, mesmo assim vou adorar Se eu tô triste, mesmo assim vou adorar Caluniando, mesmo assim vou adorar E só quem veio adorar, levanta Olha quem veio adorar Olha cadê, cadê? 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 Cad Levanta, não vim, deixa, deixa e toma, toma ele aí, 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 quem veio adorar. TV Shalom